No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, eu estou durante aqui a live de apresentação, apresentação não na verdade né, a chegada de Luizito Soares no aeroporto e o PHZin10 aqui ó, comentou o seguinte, como está a situação do DC né, do Douglas Costa no Tag, como é que está a situação deste jogador, vai vir para o Grêmio, não vai vir para o Grêmio, o que que está acontecendo com o Douglas Costa, ontem né, ele deu uma entrevista um pouco polêmica aí do Dagarby e acredito que por conta disso, possa ter mudado algumas coisas aí na situação dele, beleza? Deixa eu só antes avisar vocês sobre a Bet7K, o que que é a Bet7K no Tag? A Bet7K é a melhor plataforma, melhor casa de apostas do Brasil, fechadaço com o NoTag, tem o QR Code aqui na tela e o link fixado no primeiro comentário, que vai dar aí para os 50 primeiros que clicarem até 1.200 reais de bônus, mas como é que funciona isso? Então gurizada, a Bet7K é uma casa de apostas, lá você consegue fazer diversos joguinhos e diversas modalidades de esporte, não apenas futebol, mas vocês podem ganhar muito lá jogando pouco, isso mesmo, as cotações lá são altíssimas, e lá tem um suporte 24 horas, caso vocês precisarem tirar qualquer dúvida, é isso mesmo, a Bet7K é confiável e eu garanto para vocês, vai lá no primeiro link no comentário fixado, coloca a câmera do teu celular aqui no QR Code para garantir, beleza? Vamos lá então que eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre a situação dele, Douglas Costa, o que que está acontecendo com o Douglas Costa e o Grêmio? Então, o Grêmio e o Douglas Costa estavam negociando, tinham conversado, né? E poderia firmar um contrato, firmar um acordo nesta semana, nessa primeira semana de janeiro, nessa primeira semana do ano de 2023. Porém, o Grêmio e o Douglas Costa esfriaram totalmente qualquer possibilidade de negociação. Poderia ter um avanço? Poderia. Porém, segundo o Eduardo Gabardo, lá da Gaúcha ZH, da parte do Douglas Costa, que era mais importante pela parte do Douglas Costa, que foi explicar o motivo da saída, o que que ele não estava gostando, o que que aconteceu, o que que não aconteceu. Porém, gurizada, eu acho que um ponto principal é que ontem ele detonou, assim, a gestão anterior do Grêmio e em momento algum pediu desculpa. Ele não teve uma atitude que a gente esperava que ele fosse ter de fato, né? A gente, como ele quer muito voltar, a ideia era ele realmente, quando fosse a público, dar uma entrevista, ele deu uma entrevista de duas horas, ontem não se desculpou, não achou que ele errou, não... Ele foi o tempo todo falando dos problemas do Grêmio, da gestão anterior, e era isso. E, cara, isso pode ter, sim, causado um desconforto lá no Grêmio, que poderia errar, né? A direção poderia estar errando em contratar o jogador. Então, sinalizaram aí pro Douglas Costa. Então, o atleta aí não deverá tentar fazer aí uma proposta, né? De composição financeira pra ter aí um novo cronograma de pagamento de dívida e vai ficar aí, desta forma, voltando para os Estados Unidos. A reapresentação do Los Angeles Galaxy está marcada pra quinta-feira, dia 5. E lá, de fato, ele vai definir o seu futuro, que, segundo Eduardo Gabardo, não deve ser o Grêmio. Ele se reapresenta no Los Angeles Galaxy, mas ele deve buscar um novo rumo, se não ficar lá nos Estados Unidos. E esse lugar, provavelmente, não será o Grêmio. Bom, o Douglas Costa, infelizmente, não quis, eu acho, ter um valor abaixo. Não sei se foi por conta disso. Ou o ego, de repente, o orgulho de não pedir desculpa, não reconhecer os seus próprios erros. Mas algo, o Grêmio não gostou e mandou ele seguir o seu rumo. Ah, vai lá pro teu Los Angeles Galaxy, acerta lá o teu futuro, o que tu vai fazer, o que tu vai querer. E é isso aí, o Grêmio não vai se envolver mais. A ideia, então, no momento, é o Grêmio não contar com o Douglas Costa. Beleza, gurizada? Deixa o teu likezão, tá? Deixa o teu likezão, que isso fortalece demais aqui. E a Bet7K, ó, tá com o link fixado aqui no comentário. E também tem o QR Code aqui, pra vocês garantirem lá, aquele bônus brabíssimo, de até 1.200 reais e jogar bastante, beleza? Vai lá na Bet7K, então, e te cadastra! Tamo junto!